E amanhã, após oito meses sem usar o meu bichão Pra que que é a coelha? Eu só usei duas vezes esse tempo, diga aí Duas vezes eu tenho esse, zero, zero, zero Amanhã eu vou fazer uma nova estreia dele Esse aqui tá cansado Esse aqui, zero bala Amanhã eu inauguro ele, vamos embora Correr, correr, amanhã sete da manhã, na hora lá Acabou, acabei de chegar aqui em casa Tem resto de pizza Eu e Benício Eu tô inteirando mais nada Pizza? Sim, eu e Benício Não acho que o seguidor vai pensar que é mentira Pra cá, vem Pizza Tem um restinho aqui Rapaz, como é que tu faz comigo, hein? Eu queria que tu trouxesse chocolate pra mim Vai ficar gorda sozinha Eu não Não, eu tô com TPM Não, eu não tenho coisa aqui em TPM, não Simbora, emagrecer geral Não, eu tô com TPM Não, eu tô com TPM